Música Cá estão as notícias em destaque na Norte Litoral TV. Este é o segundo dia de uma semana de muito calor no norte de Portugal, ontem, terça-feira, as temperaturas máximas atingiram os 34 graus e hoje esperam-se máximas a rondar os 30 de temperatura. A Direção-Geral da Saúde recomenda à população, especialmente aos idosos, crianças e doentes crónicos, que tenham em conta as habituais medidas de prevenção. As temperaturas voltam a descer a partir de sexta-feira, com o fim de semana a prever-se instável e contra o voadas. O presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzinhares Pereira celebrou protocolos com seis instituições de Conselho da Póvoa de Varzinha, Centro Social Bonitos de Amorim, Averumar Futebol Clube, Juvenorte, Beneficente, Centro Social e Parquial de Torroso e Mapadi, foram as instituições contempladas com apoios de diferentes naturezas. É, nós temos tido uma política sempre de muita proximidade com as nossas instituições, sejam elas da área desportiva, da área cultural ou mesmo da área social, que é sempre algo para a qual eu sou muito sensível e me preocupa bastante, porque grande parte do equilíbrio do nosso município resulta do bom funcionamento das nossas instituições de solidariedade social. E, portanto, ainda por cima, nestas alturas mais complicadas, sob o ponto de vista daquilo que são as necessidades das pessoas, é preciso estarmos muito atentos. A Juvenorte vai ter uma nova carrinha e este apoio torna-se fundamental para a Associação do Bairro Norte. É um prazer enorme ser recebida pelo presidente da Câmara e ter este privilégio de ser, ter um subsídio à maneira para uma carrinha para o Norte. Temos muito a agradecer ao presidente, sem ele, sem estas ajudas, não se pode fazer, não. A carrinha era muito importante, era preciso? A carrinha é importante para tudo, uma carrinha que vai dar para tudo, para tudo, mas alguma coisa, para as saias, para o desporto, para tudo. Este protocolo também vem beneficiar, no mesmo sentido, os atletas do Aveiro Mar Futebol Clube. Sem dúvida, as outras estão completamente velhas, em mau estado, e o problema maior não é esse, é que agora, a partir de uma certa idade das viaturas, deixam de poder transportar crianças. Daí a necessidade urgente de uma das carrinhas novas. O São João arranca no dia 1 de junho, com a inauguração da Iluminação das Ruas e uma atuação da Tuna Académica Afrodituna. As festas terminam no dia 24, feriado municipal, dia da majestosa procissão e da ida dos ranchos à praia. A propósito das críticas ao orçamento para as festas de São João, Elisa Ferraz lembrou que o investimento de 250 mil euros ao longo de todo o mês é mais que merecido e justificado pela população de Vila de Conte, tendo em conta exemplos de outros municípios vizinhos. Outros municípios, não vou enumerar, vocês conhecem-nos, os dados estão aí na comunicação social, por 3, 4 dias, uma semana, têm orçamentos da mesma ordem de grandeza. E, efetivamente, nós não conseguimos apresentar o programa que desejamos para os vilacondenses e que, efetivamente, os vilacondenses merecem, se efetivamente não investirmos, temos que investir. Investir na cultura é importantíssimo e eu coloco no mesmo patamar de qualquer outro tipo de investimento. E isso tem sido um ponto de honra, digamos, do trabalho deste Executivo. E, portanto, efetivamente, é isto que eu tenho de dizer. O investimento é à medida daquilo que os vilacondenses nos exigem, que esperam e que merecem. Rui Veloso, Agir, Azeitonas e Carminho são as figuras de cartaz que complementam todo o programa tradicional e religioso das festas sãs maninas, juntamente com Diogo Pissarra e Emanuel. Pelo desporto, em Vila de Conda, Liga dos Amigos da Unidade de Saúde Familiar de Santa Clara promove sábado uma caminhada solidária. A concentração vai ser feita em frente à Unidade de Saúde, com a partida marcada para as 10 da manhã. A Campeã do Mundo, Aurora Cunha, vai ser uma das participantes nesta caminhada que termina no Parque de Jogos de Vila de Conde. Já sabe toda a informação, em atualização constante na página Notícias da Norte Litoral TV, estamos também na Mel Interativa, na posição 18-25-15. Internet ou na Mel estamos sempre consigo, em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. 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 Obrigado.